Oi, gente, tudo bem? E hoje eu vou tirar foto do meu motorhome aqui fora, já trouxe ele pra cá. Olha a bagunça. Aqui eu vou ver qual placa que eu vou usar pra fazer o chão. Aqui tá as roupas, os acessórios, churrasqueira, bicicleta, coisinhas pra usar do lado de lá quando abrir a piscina. E olha, que bagunça. Tem um lugar aqui pra eu sentar, coloquei um plástico, porque eu vou passar algumas horas aqui. Tô fazendo uma fogueira, eu juntei uns pedacinhos de tronco pra fazer uma fogueirinha aqui, mas eu vou fazer mais tarde, senão não aparece. Ó, tá assim. E estava o sol, o sol foi embora. E olha a bagunça que fica. Ainda nem comecei a montar. Só abri ele aqui, pra ficar mais realista as fotos. Coloquei já as coisas aqui, ó, guarda-sol, cadeiras, vai ser a cama de dentro do trailer. Mais baguncinha aqui. Falei pro meu marido dar uma limpadinha aqui, pra colocar eles aqui próximo e parecer que é um lago, né? Porque com essa praga não parece que é um lago, parece que é gramado. E vamos lá, vou começar a montar. E enfim, o sol apareceu, gente. Coloquei mais carne aqui, uma churrasqueira. A bicicleta, umas coisinhas ali de piquenique. E agora eu vou procurar um lugar pra colocar essa rede, uma árvore. Não sei onde vai ter um lugar, tem duas árvores próximas. Olha o sol. Apareceu, querido sol. O marido está mal afastado aqui nessas preguinhas, olha. Pra o lago aparecer. Vamos ver como vai ficar nas fotos. Aqui tem duas árvores, mas elas são muito próximas. Ainda não dá pra colocar a rede aqui. Tem inchada aqui, ó, pra puxar os matinhos. Aqui tem duas árvores, mas elas são tão grossas. Deixa eu ver. É, talvez essa aqui dê. Essas duas aqui, ó. E o trailer está lá embaixo. Está lá, ó. Vamos ver se vai dar certo. O marido já deu uma limpada aqui nesse pedacinho do lago. Pra parecer o lago, né, gente? Porque senão nem parece que é um lago. Deu certo, gente. Olha a rede aqui, que bonitinha. Coloquei aqui, deu certinho. Uma balança. Bonitinha. E deu certinho esses dois tronquinhos. E eu coloquei eles aqui como se estivesse num piquenique. Olha que bonitinhos. Papai aqui deitado, mamãe, menininha. Tá bem, tranquilo. Umas coisinhas pra comer, é claro. Tem sonho, tem cookies, tem rosquinhas, tem cachorro quente, tem bolachinha. As bolachinhas que eu fiz e coloquei nesse potinho. Bolachinhas recheadas. Aqui também são bolachinhas pra enfeitar o potinho. Tem uma coca, tem uma pizza, tem frutinhas. Eu esqueci de colocar sabe o quê? Os copos. Aqui já tô montando uma fogueira pra sair do mais tarde. Gente, parece que vai chover. Olha, o tempo tá fechando. Ainda que eu tirei algumas fotos. Que as outras são mais fáceis pra fazer sem o sol. Eu ia pegar... Os copos não vão ficar em pé aqui nunca, né? E esses negocinhos aqui que é pra usar na fogueira, são marshmallows. Ah, tem um bolo, ó. Eu acho que eu vou colocar ali esse bolo. Você tem que ir com todo cuidado porque eles... Estão caindo. Aqui tem os legumes, olha. Deixa eu colocar. Com todo cuidado pra não cair. Deixar o bolo aqui nesse cantinho, ó. Agora sim, ó. Bolinho. Copinho. Não vou colocar mais copo não, senão vai cair tudo. Então aqui, tranquilo. No matinho. Esse barulhinho de água é ali da minha cascata. A gente tem uma cascata bem pequenininha ali, ó. Aí fica esse barulhinho constante quando a gente liga a água. A água circula. Ela não fica gastando, não. Essa água circula. E fica esse barulhinho bem gostoso. Pra relaxar. E olha que lindinhos. Os dois aqui. Aqueles aqui perto do lago. Eu sou meio desastrada, gente, com o meu celular aqui. Eu não tenho muita habilidade pra ficar filmando perto de água. Porque pode cair. E tá parecendo que vai chover. Eu vou ter que antecipar minha fogueira. Olha um casalzinho que lindinhos. Tirei uma fotinho com eles aqui. Eu vou ter que antecipar minha fogueira. Porque tá fechando o tempo de uma forma. Depois eu vou ter que correr com isso aqui tudo. Pra lá pra dentro. Tirei uma fotinho com eles aqui na rede. Olha elas aqui na rede. Olha o Max balançando. Elas. Que bonitinho. As meninas estão aqui na rede. E ainda não começou a chover, gente. Pra minha sorte. Vou tentar ver se eu consigo fazer um fogo ali agora. Tá aqui balançando, ó. Não é papai. Esse papai é bonitão, né? Olha como o Max é bonito. Bonitão, Max. E ele é todo articulado, gente. Eu gosto dele porque ele é todo articulado. Eu ia tirar as fotos com o Ken. Mas o Ken não tem tanta articulação assim. E nem é tão fortão assim, né? Que bonito que ele é. Já coloquei fogo aqui, ó. Se não for assim, ó. Vamos ver se vai pegar. Já deixei eles longe lá pra não pegar fogo neles. E o trelo eu afastei pra lá. Ele tava bem aqui, ó. Vou colocar mais... Vou riscar o fósforo. É difícil, gente. Fazer pegar... Fogo na... Ai, tá ventando ainda. Ventando é mais difícil ainda. Deixa eu olhar o que eu tô fazendo aqui. Isso não pega, não. Por enquanto, eu tô fazendo fumaça. Crianças não façam isso em casa. Vou riscar de novo. Olha o tamanho dessa caixa de fósforo. Não, fala que não é desperdício. É um fósforo desse tamanho. Mas eu vou queimar eles também. Deixa eu riscar de novo. Sem álcool aqui vai ser difícil, hein? Eu não gosto de mexer com álcool, com fogo. Que é muito perigoso. Mas esses álcool são fracos. Eles não são 70%. Eita, olha a fogueirinha. Eu duvido que vai pegar fogo nessas madeiras maiores. Duvido. Olha a fogueirinha. E eu amo fazer fogo. Ah, tô pegando. E aqui tá a fogueirinha. Ainda tô tentando fazer pegar um fogo nessas mais fininhas, olha. Tá difícil. Porque tá molhada. E ainda não tá chovendo, gente. Pra minha sorte. Senão não ia acender nunca isso aqui. Tô colocando umas folhas secas. Mas não tá ajudando muito. A fumaça tá fazendo, gente. A fumaça tá... Tô ficando até rouca com essa fumaça aqui. Essas folhinhas secas de... De planta. Às vezes elas fazem pegar. Barulho de rã, de sapo. Estamos na natureza mesmo, olha. Esses matos secos pegam. Eu aproximei só mais um pouquinho eles, mas tá tudo sobre controle. Pra não pegar fogo nelas, né? Crianças, não coloquem fogo na casa. Por favor. Não façam isso. Eu tô do lado de fora. Eu não tô mexendo com álcool. Eu tô tentando fazer a fogueira só com... Com a caixão de fósforo mesmo, olha. Tudo sob controle. Não façam isso dentro de casa nem fora, né? Ainda mais se for criança. E aqui, gente. Eu coloquei a parte da piscina. E agora eu tô terminando de tirar as últimas fotos. Aqui ficou a churrasqueira. Essa... Espreguiçadeira aqui. Uma cadeirinha. Coisinhas pra comer. Um pedacinho de pizza. Aí eu acendi aqui. Ai, que lindo que ficou. Só que elas não estão com biquíni. Aí eu não vou colocá-las aqui, não. Coloquei água aqui. Aqui acende. Olha como fica lindo. Ficasse um pouco mais a noite. Ficava mais bonito ainda. Gatinhas lá no fundo. Ó. Chamou as duas, olha. Só que se falar filha, só a filha vem. Vou nem chamar ela aqui. Só não deixou eu filmar. Ainda tá acesa, olha. Que bonito. Ainda bem que funcionou. Agora eu vou colocar isso pra dormir, gente. Vou arrumar a cama deles. E eles vão dormir aqui hoje. Vão acampar aqui fora. E aqui, gente. Ela tá tomando banho. Ó. Que bonitinha. Aqui já arrumei a caminha. Papai e mamãe já estão deitados. Na verdade, a sequência de fotos não será essa, né? Primeiro... Primeiro ela vai tomar banho. E o papai e mamãe vai estar acordados, os dois. E depois todo mundo vai dormir. A sequência de foto vai ser essa. Mas como eu tô gravando o vídeo... Aí... Coloquei ela aqui tomando banho. Com a espuma. E aqui estão dormindo o papai e a mamãe. Já tá anoitecendo. E a fogueira apagou. A fogueira apagou, mas eu vou acender de novo. Porque eu quero tirar uma foto dela no escuro. E é isso, gente. Aqui ficou a fogueirinha. Aqui já fechei o trailer. Vou colocá-las pra dentro. Ó, a fogueirinha. Vou ter que passar uma carninha aqui. Já tá anoitecendo. E eles já foram dormir. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo a todos e tchau, tchau! E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal